Seria louco se não fosse tão real Um sentimento forte e talvez anormal Estou disposto a encarar qualquer distância Só pra te ver, olhar pra mim Eu já sei, meu amor, vamos nos encontrar Numa casa, na árvore, em qualquer lugar Se abra sua boca um dia eu beijar Eu nem temo o mundo enfrentar Eu não sei, meu amor, o que seus pais vão pensar Nossa história é bem louca, se souberem vão virar Mas quando o sentimento é maior Qualquer obstáculo vira pó Seria louco se não fosse tão real Um sentimento forte e talvez anormal Estou disposto a encarar qualquer distância Só pra te ver, olhar pra mim Eu já sei, meu amor, vamos nos encontrar Numa casa, na árvore, em qualquer lugar Se abra sua boca um dia eu beijar